E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, com a graça de Deus, aqui é o Antônio do canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil e hoje galera eu quero que vocês se liguem aqui no recado importantíssimo que eu tenho para passar nesse vídeo. Eu quero que vocês assistam o que vai acontecer com esse aquário. E nós vamos discutir algumas coisas aqui com vocês. Esse é o aquário do D10, está em funcionamento, veja só o tamanho do bitelo. A bombinha está ali ligada, ele está funcionando, falta o peixe, mas logo esse peixe está aqui nadando, dando uns margulhos aqui, os bitelos. É o aquário aí ó, 1.300 litros e 9. Dá para colocar peixe aqui até de 2, 3 quilos, para que os mesmos se confortem, fiquem confortáveis. Aí ó. vocês viram galera? O que aconteceu? Esse aquário ele estourou de fora a fora. É um aquário de 1.600 litros. Ele estourou como vocês podem ver aí. O dono, por sorte, ele parece não ter se ferido. Esse aquário acabou inundando a casa desse rapaz. É uma tristeza o que aconteceu. Porque um aquário, para nós que gostamos aqui do hobby, do aquarismo, é um sonho. Quando a gente consegue montar um aquário, não importa o tamanho galera, quando a gente consegue montar um aquário, ele é uma realização para nós aquaristas. Então eu tenho certeza que a sensação que ele sentiu quando viu o aquário cheio de água foi de realização, né? Que se transformou num pesadelo. Só quem já passou por isso, aqui em Uberaba a gente já teve um caso, qualquer dia eu vou contar a história para vocês, né? Só quem já passou por isso sabe, né? o que é. A gente só consegue imaginar, né? E aí vem o caso mais importante aí em relação à construção de aquários. Eu não vou entrar no mérito de como esse aquário foi feito, né? Nem vou também dizer por que que ele estourou, galera, né? Mas eu vou dizer o que eu faço em relação aos meus aquários, né? A única coisa que eu não faço no aquarismo, né? É construção de aquários. Por que, galera? O cara que vai construir o aquário tem que manjar, o cara tem que saber o que está fazendo, o cara tem que saber a espessura do vidro, o milímetro do vidro, ele tem que saber os travamentos que ele vai colocar no aquário, ele tem que saber o silicone que ele vai utilizar, ele tem que saber o tempo de cura desse silicone, ele tem que saber qual a altura que máxima que o aquário pode ter de coluna d'água, né? Tudo isso, galera, é só vai ser um vídeo rápido, mas é assim, é um vídeo que vai mostrar para você, né? Que às vezes está querendo economizar, que não vale a pena, que é só um aquarista, um profissional na montagem de aquário, geralmente em lojas de aquário, que pode fazer isso e te dá uma segurança. Porque ali naquele vídeo que vocês viram, galera, poderia ter voado estilhaços. Eu sei de casos que aconteceram em São Paulo, né? Onde estilhaços de aquário marinho voaram para a parede como projéteis, entendeu? Então, e ficaram encrustados na parede. Agora você pensa, numa sala, né? Onde um filho seu, ou um parente seu, ou um animal, ou qualquer coisa que você ame esteja próximo do seu aquário e que venham aí projéteis aí em forma de vidro, né? Pra cima deles. Então, galera, não compensa você tentar economizar com a construção de aquário. Meu, você pode economizar na filtragem, você pode economizar no substrato, você pode economizar nos peixes, você pode economizar em tudo, mas na montagem de aquário não economiza. Bom, resumindo, não recomendo vidraceiro, não recomendo montagem de aquário em casa, você pode dar até dislike no vídeo por essa minha opinião, galera. E olha que eu sou um dos muitos que gostam de fazer a coisa aí o mais barata possível, procurar alternativas mais baratas possíveis. Mas eu tenho responsabilidade no que eu falo o que eu trago pra vocês aqui. Galera, você montar um aquário na sua casa e ele estourar na sala da sua casa, pode trazer riscos pra você e pra sua família. E pra mim, a segurança, né, da nossa família não tem preço. Por isso também eu não dou opinião. Então, assim, se a galera quer, ah, qual é a espessura do vidro pra eu montar um aquário? Meu, procura outro, cara. Procura o Moisés Gama lá, que o Moisés Gama, ele manja na construção de aquário ou procura outro aí da sua confiança, né. Tá certo? Então o recado que eu tenho pra dizer pra vocês é esse. não façam economia na segurança. Vocês entenderam? Ah, vocês vão ficar bravos comigo, não, né. Ai, galera, eu tenho que trazer essas coisas pra vocês. Eu vou trazer assuntos aqui, né, e dar as minhas opiniões. Assuntos, às vezes, até polêmicos, mas eu espero que sejam pra contribuir aí no engrandecimento do hobby. Um abraço pra vocês, espero que vocês estejam muito bem. Não monte seu aquário com vidraceiro, monte com profissional de aquarismo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Esse é o aquário do D10, tá em funcionamento, veja só. Tamanho do bitelo. A bobinha tá ali ligada. Ele tá funcionando. Falta o peixe. Mas logo, logo esse peixe tá aqui nadando, dando uns margulhos aqui. Os bitelos. Olha o aquário aí, ó. 1.600 litros. E 9. Dá pra colocar peixe aqui até de 2, 3 quilos. Pra que os mesmos se confortem, fiquem confortáveis. Aí, ó. 1.600 litros. 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 Obrigado.